Esta é uma qualidade foda, meu. Eu sou o meu respirar, tanta gente à minha volta, mas ninguém para falar, os olhares que julgam sem saber, dor que eu carrego e que acaba por prender, o silêncio que toma conta de mim, quero que reparem que eu ainda vivo aqui. Cheio ao caminho para depois me perder, vinto tempo na pressa de voltar-te a ver, a minha casa és tu, a minha casa és tu. Sinto-me tão longe e eu só quero voltar, a minha casa és tu. Flores. Palavras para que se ninguém sabe o que me dizer? O mundo está estranho lá fora e eu já não consigo entender. Os olhares que julgam sem saber, aqueles que abraçam mas só me querem prender. O silêncio que toma conta de mim, é um grito que te chama quando preciso de ti. Saio ao caminho para depois me perder, vinto tempo na pressa de voltar-te a ver. A minha casa és tu. 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 Sinto-me tão longe e eu só quero voltar. A minha casa és tu. A minha casa és tu. A minha casa és tu A minha casa és tu Sinto a meta longe E eu só quero voltar A minha casa és tu Obrigado pela sua prescrição Mano, este gajo Mano, este gajo é um absurdo, meu Foda-se O que é que diz? Esta ela diz que é uma obra de ficção E foi gravada com todas as condições de segurança Não devendo em qualquer circunstância Estas ações serem aplicadas ou sequer tentadas Ok Foda-se Mano, este início está muito forte Obrigado pela sua prescrição Como deste canal, mensalmente Foda-se Eu, às vezes, já pensei isto Se este gajo, tipo Não tivesse nascido em Portugal E tivesse lá fora Mas tivesse Tivesse dado certo na música O quanto é que ele poderia estar Tipo Qual era a ascensão que ele podia Que ele podia estar a ter E qual era o registro Que ele podia estar Também a cantar Sim, eu sei que ele ficou conhecido lá fora Pelo The Voice Mas depois Ele canta muito em português, não é? E O que eu admiro imenso Nele Mas imagina ele ter Tipo Não sei Se este gajo estivesse lá fora Meu Deus Não, eu também espero que continue em português É só Qual é que podia ser Qual é que podia ser A ascensão dele, não é? Mas é muito bom, pá Foda-se Olha o Fernando Daniel É, pá Já está a chorar Está a chorar que a menina Tem que dizer uma coisa Segura-te Olha Primeiro Tinha aqui uma coisa para falar Contigo tem que dar mute E depois Para estar os parabéns aí da música Que está do caralho Seja nova, pá Já tivemos aqui Ixi Atenção Ah, pois E aquele piano Sorvorou alguma coisa? Não Sobrou um escoleto Tem que ir lá e buscar Olha, uma coisa Eu agora tenho que pôr mute Aqui na live Espera aí Segura-te